Pois bem, meus amigos, voltamos para o nono encontro, onde estamos tratando o Direito Processual Penal, a disciplina de Direito Processual Penal, com vistas à sua aprovação no exame de ordem. O tema de hoje, em continuação ao tema dado no nosso último encontro, serão as formas de ações penais. No último encontro, eu tratei da ação penal pública incondicionada, fiz um apanhado geral sobre a ação penal pública incondicionada e mencionei a vocês os princípios regentes da ação penal pública incondicionada. Terminei a aula mencionando a mitigação do princípio, na verdade, falando do princípio da intranscedência na ação penal pública incondicionada. Devo lhes dar duas informações relativas à ação penal pública incondicionada para que possamos passar ao próximo tema. Primeira delas, a ação penal pública e os crimes complexos. Todos os senhores sabem que crimes complexos são aqueles crimes descompostos pela soma de dois outros crimes. Exemplo clássico de crime complexo é o crime de latrocínio do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. O latrocínio é composto pela soma do crime de roubo e do crime de homicídio ou homicídio mais roubo. Ele é composto pela junção de dois outros tipos penais. O que nos interessa neste momento, quando nós iniciarmos o tratamento do direito penal, eu explicarei de forma aprofundada o que é o crime complexo. Fiz menção a ele agora só para que os senhores tenham uma breve recordação. O que nos interessa neste momento, diz respeito ao crime complexo, quando este for composto por dois crimes, por outros dois crimes, aliás, por dois crimes, um deles sujeito à ação penal pública incondicionada e outro sujeito à ação penal pública condicionada. Nesta circunstância, prevalecerá a regra da ação penal pública incondicionada, independentemente da representação da vítima. Então, no caso dos crimes complexos, a ação penal pública incondicionada. Pois bem, meus amigos, há também o caso do crime de estupro. Eu já mencionei a vocês diversas vezes, nestas nossas aulas, sobre o crime de estupro. Eu disse a vocês que o estupro e outros crimes dispostos no capítulo dos crimes contra a liberdade sexual estão sujeitos à ação penal pública condicionada à representação, como regra. Mas existem determinadas exceções que levam em conta especialmente a situação pessoal da vítima. Por exemplo, artigo 217-A do Código Penal, o crime de estupro de vulnerável, onde a vítima seja menor de 14 anos. Nesta circunstância, o crime será processado mediante ação penal pública incondicionada, em virtude da condição da vítima. Perceberam, então, mesmo os crimes de ação penal pública condicionada à representação, em determinadas circunstâncias estarão sujeitos à ação penal pública incondicionada, em virtude das condições da vítima. Transposta esta fase, meus amigos, transposta esta fase, começaremos a análise da ação penal pública condicionada à representação. A ação penal pública condicionada à representação trata daquela ação penal na qual ou a propositura desta pelo Ministério Público fica adstrita ao perfazimento de uma condição de procedibilidade. É o caso da representação. Sem que haja a representação, não haverá a ação penal pública condicionada à representação. A representação é uma condição de procedibilidade, uma condição para o exercício da ação penal. A dinâmica, em determinados termos, é equivalente à ação penal pública incondicionada. Por quê? Porque na ação penal pública condicionada, a titularidade também será do Ministério Público, mas com esta condição de procedibilidade. O justo puniente, a titularidade da ação penal, continua sendo do Estado, exercida pelo Ministério Público nesta circunstância. Pois bem, meus amigos, falando rapidamente das duas formas de ações penais públicas condicionadas. Nós temos a ação penal pública condicionada à representação da vítima e a ação penal pública condicionada à requisição, peço desculpas, do Ministro da Justiça. Então, são duas formas de ação penal pública condicionada. A primeira delas, a ação penal pública condicionada à representação. No que tange à representação, é um ato praticado pela vítima ou, conforme artigo 31 do Código de Processo Penal, por quem tem a qualidade para representá-la nos casos de ausência. Então, tomando como exemplo, o crime está sujeito à representação, mas a vítima não tem condições de representar, então, essa representação será exercida pelo seu cônjuge, pelo seu ascendente, pelo seu descendente ou pelo seu irmão. Artigo 31 do Código de Processo Penal. E este não é um rol exaustivo, não é um rol... Ah, o exercício da ação penal por um dos titulares não exclui os demais. Então, é possível que a ação penal, esse direito, seja exercido pelo cônjuge em conjunto com o irmão, ou com o irmão em conjunto com o ascendente, o ascendente em conjunto com o descendente. O exercício por um não exclui o exercício pelos demais. Ok? E também a hipótese de não exercício por um deles não impede o exercício pelos demais. Ok, meus amigos? E no que tange à representação, no que tange à representação, ela tem uma questão relativa à sua retratação. Supondo que eu tenha sido vítima de determinado crime sujeito à representação. E, oralmente, exerci, fui até uma delegacia de polícia, ou fui até um membro do Ministério Público diretamente e exerci o meu direito à representação. É possível que haja retratação a esse direito de representação? Sim, é possível que haja a retratação até, conforme o artigo 25, até o oferecimento da denúncia. O artigo 25 diz o seguinte, a representação será retratável, será irretratável depois do oferecimento da denúncia. Então, fazendo uma leitura, uma interpretação do artigo 25, entendemos o seguinte, a retratação, aliás, a representação, admitirá retratação até o momento anterior ao recebimento da denúncia. Houve o recebimento da denúncia, não mais será possível a retratação. Senhores, outra informação relativa à retratação, a representação, desculpa, diz respeito à sua forma. A representação pode ser oral e pode ser escrita. Eu posso exercer o direito de representação oralmente e por escrito. É necessário que se faça uma ressalva. Em termos práticos, é exigido que você assine um termo de representação, tanto para a lavratura, para a instauração do inquérito policial, como para que o promotor de justiça confeccione a denúncia. Então, há um termo escrito de representação. Contudo, o Código de Processo Penal admite a representação oral ou escrita. É possível também, é possível também, que a representação seja exercida através de procurador devidamente constituído. Então, eu outorgo procuração, outorgo poderes, para que um terceiro exerça esse direito de representação. Terceiro este, que não seja um daqueles legitimados no 31, e que não seja um caso de impossibilidade. Porque quando houver a impossibilidade da vítima, não é necessária a procuração. Já mencionei isso a vocês. basta que o direito de representação seja exercido por um daqueles indicados no artigo 31. Por último, meus amigos, por último, há também a representação do menor. A representação do menor poderá ser feita ou pelo seu representante legal ou por curador especial. Há esta possibilidade. Tudo bem, meus amigos, no que tange a representação, eram estes os elementos que eu considerei primordial a vocês. Há também, há também a questão relativa à requisição do ministro da Justiça. A propositura da ação penal, a propositura da ação penal após requisição do ministro da Justiça. Esta também é uma forma, esta também é uma forma de ação penal pública condicionada, com alguns elementos aptos a especificá-la. Quais sejam, aqui não há uma representação da própria vítima, mas sim uma requisição do ministro da Justiça quando a vítima for o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Nestas circunstâncias, a requisição se dará, a requisição se dará pelo ministro da Justiça. E por que, nestas circunstâncias, a requisição é dada pelo ministro da Justiça? Em virtude de interesse ou falta de interesse no processamento daquela circunstância. Há alguns anos atrás, nós tivemos o problema de um presidente da República do Brasil, que foi, em tese, contra ele, foram ditas palavras, foram, foi escrito um artigo por um jornalista americano dizendo que o presidente, o país enfrentava problemas porque o presidente da República mantinha um hábito etílico constante. Mantinha hábitos etílicos. Houve toda uma confusão em torno desta afirmação feita pelo jornalista e o jornalista não foi processado. O ministro da Justiça, à época, é óbvio, em conversas com o presidente da República, entendeu por bem que não havia razão para que ele fosse processado. O aprofundamento da ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça será dado na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Caso tenham gostado, peço gentilmente que compartilhem a aula e que curtam a nossa fanpage Getuspe no Facebook. Um grande abraço. Até mais.